Música Aí o Jiraya fala que vai vir apenas 6 da tarde, olha ele lá Que boa na lagoa, como disseram, né? Que nada de boa na lagoa ali Estou parado, ele trolou, ele me trolou, cara, eu não acredito nisso Olha lá, o motor está curto e do Iksui Ele está vendo a vó, gente E olha, ele está de frente para a chinosada Tem aquela loja de a chinosinha lá, da Liberdade lá E olha, ele está de frente para a chinosinha lá, da Liberdade lá E olha, ele está de frente para a chinosinha lá, da Liberdade lá E olha, ele está de frente para a chinosinha lá, da Liberdade lá E olha, ele está de frente para a chinosinha lá, da Liberdade lá